Te adoramos Senhor, Te adoramos Senhor, Te adoramos Senhor, Te adoramos pelo Teu amor de Pai. Nos Teus olhos, Senhor, queremos olhar face a face, Senhor, contigo queremos estar. Eis aqui a Tua igreja que clama, sobre nós o Teu amor de Pai. Eis aqui a Tua igreja que clama, o milagre o Teu poder, a Te queremos adorar. Te adoramos Senhor, Te adoramos Senhor, Te adoramos Senhor. Te adoramos Senhor, Te adoramos Senhor, Te adoramos Espírito em verdade Jesus. Liberta Senhor, restaura pelo poder da Tua Santa Eucaristia. O milagre o Teu amor de Pai. O milagre, a cura, Te pedimos Senhor. Liberta, restaura pelo Teu imenso amor. Eis aqui a Tua igreja que clama, sobre nós o Teu amor de Pai. Eis aqui a Tua igreja que clama, o milagre o Teu poder, a Te queremos adorar. Te adoramos Senhor, Te adoramos Senhor, Te adoramos Senhor. Te adoramos Senhor, Te adoramos Senhor, Te adoramos Senhor. Te adoramos Senhor, Te adoramos em Teu amor de Pai. Amém. 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 Obrigado.